Hoje é dia de festa Todos vão se encontrar Toda dor, todo pranto Hoje vai se acabar Hoje é dia de festa Todos vão se encontrar Toda dor, todo pranto Hoje vai se acabar Vai sentir a beleza Joga as flores no mar Deixa toda a tristeza No seio de manjar Vai sentir a beleza Joga as flores no mar Deixa toda a tristeza No seio de manjar Vai que Nossa Senhora Pode nos proteger Vai e não te demora Que já vai amanhecer Vai que Nossa Senhora Pode nos proteger Vai e não te demora Que já vai amanhecer Vai e volta contente Todos vão te esperar Traz amor pra essa gente Pra na beira do mar Vai e volta contente Todos vão te esperar Traz amor pra essa gente Pra na beira do mar Pra na beira do mar Pra na beira do mar Vai e volta contente Legenda Adriana Zanotto